Ela não me quer, hoje eu vou virar a mesa e eu saio da rua Um amanhecer nos braços de outra mulher Não, eu não sei se eu falei, desculpeira, tá de rua Hoje eu vou brincar em casa, eu vou brincar na rua Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou virar a mesa e eu saio da rua Um amanhecer dançando uma raça a pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje eu vou virar a mesa e eu saio da rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Vamos chegar, vamos chegar! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Oh, mar! Este é o seu. Quero ser bom treinado. Vem me ligar mais as vezes para usar a aliança, com o seu nome cabal. Quero ser bom treinado. No peinado Sem direito Apaga a fila Só eu julgo te amar E não vejo o lado Vamos continuar Vem a formação Vem a nossa rota Me ajude Você vai ser meu Eu sou o que for Mas sou o que for No clima Entre você e eu Vem com seu coração É comercial Fazer em mim sempre E já que eu tô bem Não deixou ser usado Vem com o mar Eu vejo o seu Quero ser Com o peinado Vem com o lugar Das anjeiras Usar a criança No seu nome gravado Quero ser Com o peinado Sem direito Apaga a fila Só eu julgo te amar Quem nem o fez Se vai Ser Com o peinado Com o peinado Vamos lá! Vem vaboeu, vaboeu, vaboeu Vem com o cavalo branco, meninas à vontade Vem vaboeu, vaboeu, vaboeu Leveu semana a la rua na calonata Vem vaboeu, vaboeu, vaboeu Vem com o cavalo branco, meninas à vontade O amor, o amor, o amor É pensando que o amor vai arrumar Isso vem me calar de mim E o indústria do gado O amor, o amor, o amor É ligado no laço A curva do pulal Deixa o albalar no passado Eu venho dos séculos Fazendo minha mulher E laboreu, laboreu, laboreu Vem o calarubireto, meninas a lutar E laboreu, laboreu, laboreu Perto do seu nome, mas laboreu Vai acabar o palá Vamos lá! Isso é Fonacus, o porral, viu? E aí, senhor! E aí, senhor! E aí, mano! E laboreu, laboreu, laboreu Vem o calarubireto, meninas a lutar E laboreu, laboreu, laboreu E aí, senhor! 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 A CIDADE NO BRASIL Sucesso! A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço aí Para os homens aqui em Calé Ligadinha, cara, sério Um abraço 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 Um abraço